MOTOVLOG A comunhão era um símbolo de que eles participavam das mesmas coisas e era um dos meios pelos quais eles desenvolviam laços de amizade e fraternidade. A ponto de que a ceia do Senhor era celebrada durante uma refeição comum chamada de a festa do ágape. Nesse dia a gente se encontrou com os irmãos e fomos para uma fazenda de amigos nossos onde um churrasco estava sendo oferecido para que nós pudéssemos estar juntos, comer juntos, podíamos levar a família e depois ter um tempo precioso de estudo da Palavra de Deus com perguntas e respostas a respeito das coisas do Reino de Deus. A viagem foi maravilhosa. Sempre é bom andar com os nossos irmãos em Cristo, andar de motocicleta, curtir a natureza, especialmente essas estradas maravilhosas que nós encontramos aqui na zona rural da cidade de Orlando. E aqui saindo da via principal, entrando já numa dessas ruínas, a gente se encaminha para a fazenda que haveria de nos acolher. E é realmente um local maravilhoso. Chegamos em segurança e aí já fomos deixando as motos no lugar e já conhecendo, explorando as belezas daquele lugar. Juntos demos graças a Deus por todas as bênçãos. Ficamos juntos brincando, tirando um tempo de alegria com os irmãos. E aí fomos então para o nosso churrasco preparado de maneira muito hábil pelos churrasqueiros do grupo. E depois da refeição, nós nos reunimos para poder louvar a Deus, cantar os louvores de Deus, bem dizer o nome do Senhor. Gente, essa é uma das maneiras mais gostosas e eficazes de promover a comunhão entre os irmãos. Depois, terminado tudo, de volta para casa, gratos a Deus por um dia abençoado e por esse tempo de comunhão. Até o próximo Motovlog. Tchau, tchau.